Vícios, álcool e abuso de substâncias Conectado ao pecado que permitimos em nossas vidas, há também a questão do álcool e outros abusos de substâncias. Já o mencionamos em conexão com causas físicas da doença mental, pois o álcool e outras drogas têm um efeito físico no cérebro. Existem substâncias químicas, abre parênteses, drogas, fecha parênteses, que tomadas adequadamente e sob supervisão médica, afetam o cérebro de modo benéfico. Outras, abre parênteses, tais como a cocaína ou a heroína, fecha parênteses, fornecem uma experiência prazerosa, temporária, mas são acompanhadas de sérios efeitos prejudiciais. A ingestão de tais substâncias é quase sempre feita com o pleno conhecimento de que haverá tanto consequências prazerosas quanto dolorosas. Como em outras causas de distúrbios mentais, reconhecemos que aqueles que, por causa de sua composição mental e física, são mais facilmente propensos a tornarem-se viciados em drogas, especialmente o álcool. Uma vez que começam a abusar da substância envolvida, o indivíduo pode tornar-se viciado, talvez tanto fisicamente quanto psicologicamente, e pode encontrar dificuldade em parar com o hábito. Sintomas de doença mental são muitas vezes produzidas tanto no curto quanto no longo prazo. Todos já conhecemos o triste comportamento de alguém inebriado pelo excesso de álcool. Mas o abuso crônico pode resultar em doença mental devido ao dano cerebral permanente. Psicose de Korsakov As escrituras nos alertam sobre tudo isso, e Salomão nos diz nos provérbios Para quem são osais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho. Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, e se escoa suavemente. No fim picará como a cobra, e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. Provérbios capítulo 23, versículos de 29 a 33 E o seu coração pelo amor fãs e os crosses sobre o pronúncio de tente. E as pelas mulheres dizerem como a cobra, E olha só horas e graças a uma確ilidade dumas de tente a pedagogia. As pelas mulheres de tomado o bichardãoросa, nec هذا são mais por quê?